Nos treinos, geralmente, o pessoal fala que o couro come, né? Nos treinos, quando são dois times assim. Antes de ontem, na terça-feira, a gente conversou com o Berrio aqui, o Orlando Berrio, já trabalhou com o Berrio 19, né? E ele falou que o couro comia com o Felipe Luiz, né? Porque o Berrio era ponta direita, o Felipe Luiz era lateral esquerda. E já aproveitando aqui essa deixa do Rodrigo Lima, ele falou aqui, ó, queremos ver os bastidores de 2019. Cara, como que... Eu sei que você já deve ter falado em outros locais aí sobre como era o trabalho com o Jorge Jesus, né? Mas assim, queria saber um ponto um pouquinho mais específico. Em relação aos treinos, em relação aos treinos, qual a importância de manter o alto nível no treino? Ali que o Jorge Jesus, a gente sabe que o Jorge Jesus mantinha o alto nível até nos treinos. Qual a importância de manter o alto nível no treino, só que ao mesmo tempo não estourar pra quando chegar no jogo o cara tá bem, tá 100%. Como que conseguia fazer naquele time de 2019 fazer essa mescla? Cara, realmente o time de 2019 todos eram muito disciplinados, sabe? Todo mundo sabia que, tipo, saía do clube, iam treinar em casa, iam se cuidar, se tratavam, né? Cada um tinha seu fisioterapeuta. Então essas coisas também ajudam muito, você querendo ou não, né? Porque você pode treinar de manhã, de tarde e de noite. Então, pô... E no Brasil você joga, pô, duas vezes na semana. Pega um domingo e quarta, cara. Que é bem pegado. Faz 11km num domingo e na quarta tem que fazer 10 de novo. Então é bem... É bem forte. Então, mas na verdade que ali no Flamengo o jogo, os treinos eram muito parecidos com os jogos, né? Eram muito fortes. Às vezes até mais fortes do que no jogo. Porque no ano de 2019 foi tão mágico que a gente entrava em campo, né? A gente não, eles. Eles entravam em campo. Ah, você também, pô. Eles entravam em campo e a gente ali já sabia. Não era menosprezando ninguém, mas foi um momento tão mágico que a gente sabia realmente. Eu acho que os torcedores também tinham essa noção. Vamos falar, pô, de quanto vamos ganhar hoje? Sabe? Porque era muito difícil o time sofrer gol. E nós tínhamos um ataque que fazia muitos gols. Então, era realmente... Os treinos, muitas vezes, foram melhores do que os jogos, né? E você, naquele time ali, quando o cara sobe da base, tem uma diferença muito grande, que é quando você sobe da base pra um time que é meia boca, que um time que tá precisando de alguém ali pra, praticamente, pra apagar o fogo do time, né? Pra ser o cara de... E tem essa diferença, né? De quando você começa num time que tá precisando de alguém, tá precisando de um cara ali pra conter o problema, e num time onde já tá encaixado, já tá entrosado, né? Além do entrosamento dentro de campo, dentro das quatro linhas, o pessoal também se dava muito bem, né? Fora das quatro linhas. Então, como que era ali pra você começar da base, um garoto que tava ali galgando espaço, procurando espaço na base, chega no elenco profissional. Com aqueles caras, só com, pô, Gerson, Ilharão, Arrascaeta, Everton Ribeiro. No treinamento, como que era pra você, que tava subindo da base, naquele momento ali? Cara, foi muito fácil, realmente foi muito fácil. Porque, primeiro, na época do Abel, eles já me abraçaram muito, né? Eu tinha me abraçado muito. E depois, quando eu subi em definitiva lá com o Jorge Jesus, foi aí mesmo. A gente já tinha uma amizade boa ali. Então, cara, eu só vivia com eles, né, cara? Não parava em casa. Só vivia com esses caras pra um lado e pro outro. E me ajudou muito, acho que no meu crescimento aqui pra Europa, me ajudou muito. Eu sou grato a cada um deles. Sempre falei isso, sempre falo, qualquer lugar que eu vou. Sou grato a todo mundo lá que me ajudou de alguma maneira. Porque hoje, sabe, eu consigo colocar tudo em prática e aprendi com todos eles, né, cara? Só tinha jogador experiente. Então, mesmo você não jogando os jogos, mas tá ali no treino todos os dias, escutando a mesma informação, isso, pô, te ajuda muito. E realmente me ajudou muito aqui hoje pra chegar na Premier League. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti